Glória a Deus, a paz de Cristo amados, que bom estar aqui, a Deus seja a glória, a honra, o louvor e toda a sabedoria que Deus em Cristo abençoe a vida, o ministério, a família do pastor Silas Malafaia, da pastora Elisete Malafaia bem como todo o corpo de pastores da DEVEC. É uma honra, uma bênção estar aqui com os meus amigos, pastor Geséu Lima e a Ritinha. Ritinha, eu vou ouvir na sua ordenação, tá? Quando acontecer, não me deixa fora não e me avise. Me avise, hein? Então, eu estou grata ao Senhor, amo esse casal, a Débora, a Maria, uma família de príncipes de Deus. Mas já que o pastor Geséu não me convida, Deus usou o Tiago. Deus usou o Tiago. Falando sério agora, o pastor Geséu convida sim, gente, daqui nem sempre é possível. Inclusive para o aniversário dele, né? Não foi possível. Tiago, Delfim e a Cíntia são pessoas muito queridas, que nós amamos muito, eu e o Eleomar. E para eu não estar aqui hoje, só se o Senhor me impedisse, mais ninguém, porque eu tenho uma dívida de gratidão com o Tiago pelas muitas vezes que ele esteve conosco e por ter sempre um sim, não é isso, sim. Até na madrugada eu chamei ele para uma live, três da manhã, ele conseguiu uma igreja, um músico, abriu e entrou na live. E a única moeda que paga a honra é a honra. E eu quero agradecer a Deus por esse ministério lindo que o Senhor tem dado ao Tiago e à sua esposa. Queridos, eu orei por esta noite. E eu quero obedecer. Embora eu já tenha lido esse texto com os irmãos em outra ocasião, eu preciso ser fiel à vontade de Deus para esta noite. Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 26. E enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Ao fim dar este culto, esta reunião espiritual, na saída estarão disponíveis os meus livros colecionáveis. Eu senti o desejo de trazer hoje. E esses livros o Senhor Jesus me deu para falar especialmente com mulheres. São três livros. Você pode ler um por semana. O legado de Sarah, A profecia do silêncio e compromisso radical. O livro A profecia do silêncio foi inspirado em uma mensagem que eu preguei aqui na Conferência de Mulheres já há alguns anos sobre Ana a profetiza. Quando Ana fica viúva no sétimo ano do seu casamento. E eu disse aqui, e no livro amplio esse entendimento, que o tempo de Deus é perfeito na nossa vida. Inclusive até para perdermos. Perceba que você que enfrentou algumas perdas nos últimos três anos. Quem é que teve perdas nos últimos três anos? Levante a mão. Se tivesse sido há dez anos atrás, querida Michelle, você não teria suportado. Até a perda acontece no tempo ideal. No tempo em que você é capaz de sobreviver a ela. Só que Ana é apresentada na Bíblia não como a viúva do irmão fulano, que era a última referência sobre ela. mas ela é apresentada como filha de Fanoel. Porque nós não seremos conhecidas pelas nossas dores. Seremos conhecidas pelas, ou melhor, pela nossa filiação, pela nossa paternidade. Você não é o que você perdeu. Você é daquele que te chama de filha. Minha amiga Ritinha, você já tem essa coleção? Não, o Geséu não comprou para você em momento nenhum. Absurdo. Absurdo. Vamos ao texto bíblico, queridos de Deus. Gênesis, capítulo 26, quem encontrou, diga glória a Deus. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac Abimeleque, rei dos filisteus em geral. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não destas ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente, diga a tua semente, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Vamos orar juntos? Levante uma das suas mãos. Pai, nós te damos graça, porque a tua palavra permanece no céu e é revelada a tua igreja pelas escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra e por causa dela, levanta um exército poderoso aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir o Senhor pela sua palavra agora? Querida igreja, eu vou dizer algo aqui bem rapidinho para que você entenda por quais caminhos nós vamos passar hoje. Eu quero te fazer lembrar de algo que você já deve ter ouvido aqui em alguma escola da palavra, em algum culto, em algum seminário. A Bíblia não foi escrita inicialmente com divisão de capítulos e versículos. Isso é muito importante, porque se nós não tivermos isso em consciência, a gente lê o capítulo 26 do livro do Gênesis e acredita que a história está começando ali. Inclusive, a gente tem aquele cuidado de ler o texto, de não tirar o texto do contexto, mas algumas vezes fazemos esse trabalho só no capítulo, só no capítulo, dentro do capítulo. Mas é interessante que você faça esse trabalho quando você desejar especialmente ensinar ou pregar em um texto, lendo o capítulo anterior e lendo o capítulo seguinte, para que você saiba exatamente onde as coisas estão acontecendo. isso é decisivo em alguns textos bíblicos, como, por exemplo, quando você lê sobre a chegada de Jesus em Gadara. Quando você lê sobre a chegada de Jesus em Gadara, na narrativa dos evangelhos de Jesus, você vai encontrar ali que Jesus chegou. e isso você vai encontrar no primeiro verso do capítulo. E aí a gente diz assim para a igreja, Jesus chegou em Gadara e a igreja fica em silêncio olhando para a gente. Do tipo, chegou. Ué, chegou. Só que se você lê os versículos anteriores, você vai saber que antes de chegar ali ele atravessou um lago. Teve vento. Teve tempestade. O barco quase chegou no seu limite. Os discípulos pensaram que iriam morrer. Ele ficou de pé dentro do barco e falou ao vento e ao mar. O vento e o mar obedeceram. E o verso seguinte vai dizer logo após da expressão deles quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem que Jesus chegou em Gadara. Eu queria que você desse uma olhada nesse crente que está do teu lado de alto a baixo. Ele está no versículo seguinte da vida dele. e cheguei no culto do sobrenatural na Devec sede. Só que eu quero dizer para você que antes de chegar aqui ele precisou entrar no barco. Ele precisou deixar a gente querida na praia. Ele precisou enfrentar temporal. Ele precisou enfrentar vendaval. Ele precisou confiar na palavra de autoridade de Jesus. Ele não pulou do barco. Ele suportou a noite fria. No 3 você vai gritar cheguei. 1, 2, 3. Cheguei. Aí olham para você como se isso não fosse coisa nenhuma. Mas para você que esteve numa UTI e gritar hoje cheguei é cheguei. Você que capotou duas vezes e está aqui é cheguei. Você que a mão de Deus entrou lá no tráfico e te puxou é cheguei. Você que colocaram a arma na tua cabeça e a arma não disparou é cheguei. Você que ia ser um abortivo porque tua mãe em desespero tentou te matar mas você nasceu é cheguei. A casa de Isaac está em conflito e o conflito não é a fome do capítulo 26 verso 1 o conflito é o mundanismo o secularismo que entrou na casa de Isaac por intermédio dos seus filhos Esaú e Jacó. E por que eu digo Esaú e Jacó? Porque se tem alguém vendendo a primogenitura é porque tem quem compre. Então a casa de Isaac está em um declínio terrível e a questão ali é fome e desprezo a promessa. Isaac conhece o Deus da provisão seus filhos não. Isaac esteve no Moriá com o pai os netos não. Isaac viu Deus preparar um animal no meio de um arbusto para ser sacrificado. Esaú e Jacó não. Ou começamos a comunicar a esta geração o que Deus é capaz de prover ou eles prostituirão seus dons e talentos ao mundo com medo da escassez. Tiago deu fim e sua voz não foi dada por Deus para adoração de ídolos. Sua voz não foi dada por Deus para cantar o adultério. Sua voz não foi dada por Deus para cantar mentira. Sua voz não foi dada por Deus por Deus para que alguém se aproprie dela para coisas escusas. Pastor Gesiel Lima que unção poderosa na sua voz. Que graça poderosa na sua voz. O Senhor é um indivíduo por si só já é único mas dado o que Deus lhe deu é extremamente singular. Pastor Gesiel poderia estar cantando em qualquer lugar. E deixa eu lhe fazer lembrar algo durante a trajetória da vida do pastor Gesiel Lima. Ele não foi suprido em suas necessidades durante todo o tempo pelo ministério que Deus lhe confiou. Porque você sabe que quem entrega a vida ao ministério terá que passar pelos primeiros anos de um grande processo até que haja reconhecimento para que haja investimento. Mas por que o Tiago não vendeu o dom? Porque pastor Gesiel não vendeu o dom? Porque você não vendeu o que Deus te deu? Porque você não voltou para prostituição para ter dinheiro? Porque você não voltou para o tráfico para ter dinheiro? porque você não voltou para milícia para ter dinheiro? Porque você não voltou para o jogo do bicho para ter dinheiro? Porque você não voltou para agiotagem para ter dinheiro? Porque quem sobe ao moriar sabe que apesar de tudo Deus proverá! eu tenho uma palavra para você meu irmão que está saindo do tráfico eu tenho uma palavra para você minha irmã que está saindo da prostituição que está saindo da jogatina do jogo do bicho da ilegalidade creia que o senhor proverá sua família não vai perecer os seus filhos não vão perecer ao contrário Deus vai usar você para ser benção para aqueles que antes eram seus colegas eles vão ver você Cristo em você Cristo na sua casa e vão aprender a partir do seu testemunho que vulnerabilidade social não é desculpa para transgressão lançando sobre ele toda nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós fome Esaú vai vender a primogenitura para Jacó por fome aquela fominha não é fome como você já passou na tua infância não a fominha que você tem hoje tem gente que na infância passou fome tem gente que há 10 5 anos atrás aqui hoje sentado passou fome sabe que é fome e sabe que é fominha não é isso irmã Keila aquela fominha que dá na gente que a gente começa a ficar mal-humorado e fala se eu não comer vou passar mal se eu não comer vou morrer mas não morre não tem para tanto aquela fominha que a gente chega em casa quer misturar o que tem na panela aquela fominha que a gente sabe que está fazendo um processo que só pode comer isso e aquilo mas eu estava no lugar não tinha nada com muita fome era essa que eu lutava eu quero dizer para você que um dos grandes desafios do tempo que nós vivemos eu espero que você seja conduzido pelo espírito para compreender o que eu estou dizendo é a ausência de necessidades reais entende pastora uma parcela do mundo tem fome e a senhora fala que não há necessidades reais eu estou pregando para um grupo e eu estou falando sobre um tema e eu estou falando de uma vertente desse tema eu não estou dizendo que não há fome no mundo eu não sou louca eu estou dizendo que tem gente chorando porque a necessidade dele hoje é um celular novo tem gente chorando porque não foi o cabeleireiro essa semana tem gente em crise porque o filho do vizinho tem um patins tal e ele não conseguiu dar para o filho dele eu sei que alguns de nós aqui vimos os nossos pais chorarem por necessidades reais que nós tínhamos e hoje alguém está angustiado porque o filho não tem o tênis do amiguinho e vai ficar por baixo quando a gente fala sobre o pecado o pecado o pecado que é que é usar produto falsificado as pessoas respondem assim mas eu não tenho condições vou fazer o que já pensou na possibilidade de não usar dá para viver não morre quem aqui até os 20 anos não teve um produto importado relevante levante a mão quem aqui até os 30 anos não provou o que gostaria em uma loja de departamento simples levante a mão eu sei do que eu estou falando porque com 9 anos de idade eu era sacoleira minhas duas mãos eram pretas de abrir jornal e as unhas também e eu não estou falando isso para você ter pena não porque graças a Deus o senhor já estava ali suprindo todas as necessidades eu estou dizendo isso para te falar que se nós não tivermos necessidades reais nós teremos vícios reais então o que nós precisamos nesta noite é começar a olhar para a nossa vida e dizer Espírito Santo eu te agradeço porque essa fominha essa fominha esse apetite de não ter um celular isso eu supero essa fominha de não ter o tênis que eu queria eu supero essa fome de não poder viajar para onde eu queria eu supero e por que eu supero porque quando essa fome era fome mesmo de doer aqui era fome mesmo de doer aqui era fome mesmo de sair pastor Gisele para ministrar sem saber como ia voltar a mão do Jeovagirei estava lá então se eu sobrevivi a fome não vai ser o desejo que vai me matar eu estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem toque no ombro da pessoa que está do seu lado e grita assim para ela quem sobreviveu a fome não será destruído por um desejo eu vou repetir o que eu acabei de dizer quem sobreviveu a fome não não será destruído por um desejo eu estou pedindo para no culto do sobrenatural na Devec Sede crente que tem experiência com Deus levantar as duas mãos agora eu tenho uma palavra para você e eu vou entregar Deus vai prover de novo Deus vai prover de novo você não é Ezaú você é Isaac você conhece o Moriá de Deus Anachurianderiai Ezaú chegou com fominha e Jacó tinha comida quem não conhece o Moriá de Deus também não conhece a necessidade de exercer generosidade quem nunca esteve no Moriá de Deus não é doador não é cooperador nem é abençoador é o que? oportunista se eu chego em casa com fome e digo pro meu irmão eu tô com fome eu só tenho um irmão pastor Eduardo Gonçalves se eu disser pra ele eu estou com fome ele vai me dar o prato dele e se ele disser pra mim eu tô com fome eu vou dar o meu prato não tem santinho na história de Ezaú Jacó não eu quero dizer pra você que as coisas que você atravessou na sua vida geraram em você um coração que está pronto para socorrer sem se preocupar em ser socorrido os lugares que Deus te permitiu passar de escassez de dor de experiência não permite que você compre um eletrodoméstico de uma pessoa da sua família porque ela não tem a compra daquele mês e você pode fazer a compra do mês sem tirar-lhe o eletrodoméstico eu sei do que eu estou falando se eu fechar os olhos jeitinha eu lembro da nossa tv vermelhinha ela era vermelhinha aquelas tv de cubo vermelhinha sendo levada na nossa casa quando eu era criança porque era ou a tv vermelhinha ou o estômago e a tv vermelhinha foi não era o nosso sangue graças a Deus e pelo que eu lembro era alguém que também precisava de uma tv para os seus filhos era era da uma classe da mesma classe que nós só que aquele mês estava um pouco pior para o meu pai do que para o outro mas você talvez viu a sua tv vermelhinha entre aspas sendo levada por alguém que poderia ter dito eu faço esse mês por você eu não reuni ou melhor Deus não reuniu os senhores aqui eu não trouxe essa palavra para sentarmos e começarmos a remuer levaram o meu carrinho porque as prestações estavam atrasadas a pessoa poderia ter pago as prestações eu pagava depois e não fez levaram minha tv compraram meu relógio sabia que o meu sonho era ter aquele relógio mas levaram o relógio eu não estou aqui para fazer isso com você não eu estou aqui para te dizer assim você não vai levar a tv vermelhinha de ninguém eu vim aqui te dizer que quem sobe ao moriar de Deus não aprende só a provisão para si mas entra num nível de gratidão que se vê na posição de gerar provisão para outras pessoas também se você puder segure na mão de uma pessoa apenas e diga a ela tudo o que você viveu tudo o que você viveu vai lhe colocar numa rota de gratidão aonde o fluxo da benção nunca mais vai parar levante as suas duas mãos porque agora eu profetizo a palavra e oro com esta igreja eu vim lhe dizer esta noite que você recebeu provisão vai dar provisão e vai receber maior provisão você recebeu provisão vai dar provisão e vai receber maior provisão vou repetir o que eu acabei de dizer, eu vim te dizer que você recebeu provisão vai dar provisão e vai receber maior provisão a geração do Moriá não vende e nem compra a geração do Moriá não é vendida nem oportunista a geração do Moriá sabe o cordeiro para si Deus, Deus Deus, Deus proverá fique de pé não interrompa o fluxo de bênçãos não interrompa o fluxo de bênçãos que está aberto para você Jesus, nós te amamos Jesus, nós te amamos Jesus, nós te amamos Jesus, nós te amamos olha para cá eu vou te explicar o que é esse fluxo de bênçãos que não vai parar na sua vida a partir de hoje Moisés quem eu disse? você sabe qual foi o primeiro livramento que Moisés recebeu depois do nascimento dele aonde a mãe colocou o cestinho dele? hã? no nilo então a primeira memória que Moisés tem de livramento é nas águas diga assim livramento nas águas Moisés foi livre por Deus nas águas passaram 40 anos diga 40 anos Moisés precisou fugir do Egito não é o caso de explicar agora fugiu para Mijan quando chegou em Mijan aonde ele parou? num poço procure lugares onde você já sabe que as coisas fluem para você você sabe que contigo é só oração e genjão você sabe você já está cascudo já vai logo Moisés foi e se colocou do lado do poço daqui a pouco quem chega? as filhas de Getro e quando elas vão se aproximando do poço os pastores da região vêm contra as meninas para impedir que elas peguem água e para ameaçá-las Moisés que teve um livramento no Nilo diga assim um livramento nas águas agora vê um grupo de meninas sendo afrontadas no poço e o poço é um lugar que tem então Moisés poderia ter saído de lado para não entrar em confusão mas o que ele fez eu fui livre nas águas eu vou livrar alguém nas águas Deus Deus estava dizendo assim primeiro eu te livro nas águas depois você livra alguém nas águas e quarenta anos depois através de você eu livro de novo mas desta vez é uma nação inteira eu vim dizer no rio Deus faz por você no poço você faz por alguém no mar vermelho Deus faz de novo maior do que já fez um dia qual é o nome disso rota da provisão